Chegou a nova edição, a nova edição da saga dos Novos Titãs, é o volume 2, li ele, vou fazer um vídeo aqui pra vocês falando se vale a pena, se ainda vale a pena, né, você fazer a continuação dessa coleção e outras curiosidades, então vão conferir, eu sou o Fábio, bem-vindos ao HQzaço. E se você tá chegando agora, já se inscreve no canal do HQzaço e já deixa seu like, participe também dos nossos grupos, grupos de promoção, classificado de quadrinhos e bate-papo sobre quadrinhos que tem no Telegram e também no WhatsApp, os convites vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Galera, qual que é a sua saga favorita? Olha, esse volume 2 aqui me pegou de surpresa, pegou de surpresa não, um já agradou, né, é uma fase que eu não li, como eu falei no vídeo review que eu fiz o primeiro pra vocês, eu li picado um ou outro, então completinho assim, em ordem cronológica, tá sendo a minha primeira experiência e ela tá me agradando, agradando e muito, sem enrolação, vamos conferir ela aqui, já volto. Bom, então vamos ver aqui galera como ficou a saga dos Novos Titãs, o volume 2, material fresquinho aqui, peguei na banca recente. Vamos ver a capa, a gente vê aqui que tem um embate aqui, uma luta entre a Liga da Justiça e os Novos Titãs, ó, cada um escolhendo o seu adversário. Essa capa aqui tá sensacional, né? Aclamada fase escrita por Geoff Johns, volume 2, lombadinha nesse verde, meio azul, não sei dizer ao certo. E aqui atrás nós temos uma personagem também que vai ser importante pra essa fase aqui, suja devastadora, já diz, né? Esse daqui tá custando preço de capa de R$39,90, tem 144 páginas, né? Compila a fase de 2004, roteiro por Geoff Johns, mas a gente tem participações aí do Mike McCone, do Tom Grumet e do Ivan Reis na questão da arte. Então nós temos aqui tudo que compila essa edição número 2, galera. Nós temos os Novos Titãs número 5 a 7, que saiu recentemente na Eagle Moss número 99 de 2019. E nós temos os Novos Titãs 8 e 9, que saiu também nas Novos Titãs 8 e 9, só que pela editora Panini em 2005. Então faz aí quase 20 anos que não sai esse volume 8 e 9. Nós temos esse Novos Titãs, é meio, não sei se é essa a pronúncia que fala, Novos Titãs meio, Teen Titans. Eu acho que ele não saiu aqui no Brasil, eu acho que é um material inédito. Enfim, vamos conferir aqui como que tá a questão da arte e da história. Capinha aqui e começa aqui direto. Primeiro nós temos esse primeiro volume, na arte do Mike McCone. Continuando aí a aventura, a gente vê que o Exterminador, ele tá atacando os Novos Titãs, né? Terminou assim o volume 1, mas quem realmente tá no corpo do Exterminador é o seu filho, é o Jericó. E tem todo um lance envolvendo ele, os Titãs também, que vai ser explicado aqui o motivo. Então esse capítulo especial, ele brinca com a invasão do Jericó em diversos corpos dos Novos Titãs. Então, uma hora ele entra no Superboy, outra hora ele entra no Robin, por aí vai. Então, ó, tá vendo ele entrando aqui no Superboy? Então, ocorre um conflito, né, contra ele. Bem legal esse capítulo 1, gostei. E a história, ela se desenrola bem rápido. E o destaque são as cenas de ação, como vocês estão vendo aí, cheia de porradaria. Então vamos pro próximo capítulo. Aqui é o capítulo 2, capítulo 2, tá aqui, ó. No caso, né, o capítulo 6, continuando a numeração em ordem cronológica. Aqui continua a arte do Mike McConaughey. E como estamos aí num período de transição, né, o autor ele explora, ó. Ó quem apareceu aqui. A relação dos Titãs com os Novos Titãs e também uma curiosa tirania, digamos, um abuso de poder da Liga da Justiça. Onde vai desencadear uma briga entre eles. Então nós temos aí a Mulher Maravilha participando, não querendo, né, que uma conhecida dela fica aí nos Novos Titãs. E outros personagens não vão gostar do jeito que a Mulher Maravilha aborda essa situação. Tanto que a Liga da Justiça tem que aparecer pra ver o que tá rolando. Aí começam os desentendimentos, aqui o Superboy com o Superman. Bem legal também esse capítulo. Agora no próximo a gente tem uma mudança na questão da arte, que é esse daqui. Nós temos o Tom Grumet entrando. E o cotidiano, né, da equipe vai sendo apresentado pro leitor. Como, por exemplo, a vida na escola, a vida com a família e outros aí aprendizados desses jovens, desses novos Titãs, né. Mas o Geoff Jones, ele mostra essas partes de maneira bem sutil. Não deixando aquele lenga-lenga amassante, né, que a gente já viu em muitos quadrinhos. Então, acaba sendo interessante, acaba sendo legal esse lance do dia-a-dia dos Novos Titãs. Agora, ó, pra alegria nossa, no próximo volume, sabe o que a gente tem aqui, ó? Temos a arte do Ivan Reis, isso mesmo, ó. Então, o destaque dessa história é a arte do Ivan Reis. É uma história bem curtinha, que é aqueles novos Titãs, né, meio, onde explora um momento envolvendo o Exterminador e a sua filha, Rose. Tem também outros membros da família do Exterminador aparecendo por aqui. Bem legal. Pena que é curtinha essa participação do Ivan Reis. E nós temos a próxima história. Aqui, ó, que aí volta da arte do Tom Grumet. A Ravena, né, como vocês viram na capa, ela vai ser uma personagem importante. E nesse capítulo específico, nós teremos a origem detalhada dela, como que ela surgiu. Então, caso você não saiba da onde surgiu a Ravena, esse capítulo explica tudo, explica tudo certinho. Então, é uma parte, né, que ganha destaque. Afinal, nós estamos falando de uma personagem com uma forte ligação com a equipe que vai ser explorada nos próximos capítulos. Aí nós temos aqui mais um capítulo, que é o último. Que é esse daqui. Com a arte volta ao Mike McConaughey aqui. E junto com a Ravena, nós temos apenas, eu diria, um aperitivo da Devastadora, que é a filha, né, do Exterminador. Até me fugiu o nome dele. E a história, ela vai se concluir no próximo volume. Olha que legal essa arte aqui, desse Batmóvel. Essa arte aqui espelhada. Mudou bem demais, né? Bem louco. Continua sendo, galera, um dos meus títulos favoritos. É uma equipe bem carismática. Sem exceção, né, de personagem. Não é que aquele personagem, ah, não gosto dele. Pelo menos até agora, tô curtindo todos. É uma aventura bem dinâmica e bem construída. Que vai agradar também os novos leitores. Os velhos também. Eu tô curtindo bastante, galera. Ó, nós temos também o lance do Superboy aparecendo com o cão aqui. Sabe aquele lance de, vamos dar um cãozinho aí pro sobrinho? Vamos dar um cãozinho pro irmãozinho? Vai acontecer algo parecido aqui nessa história, que é bem legal também. Olha só, Devastadora aparecendo. Agindo daquele jeito, né? Conforme o papai ensinou. A arte tá bem louca, né? A gente tem a participação desses três, que eu falei pra vocês. Dá uma oscilada, mas todas com ótima qualidade. Tô curtindo, hein, galera? Que venham os novos títulos, os novos Titãs. Vamos ver até onde vai essa coleção específica, essa fase aqui. Se só vai ficar nessa ou se vai mais adiante. Mas tô curtindo, tô curtindo bastante. Então tá aí, review feito, galera. A saga dos novos Titãs, esse específico, o volume 2. Recomendo, recomendo demais. Então é isso, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você tá achando dessa saga dos novos Titãs. Então, como eu falei aí pra vocês, galera, né? De todas as lançadas até o momento, hoje, meu voto hoje na minha favorita é essa. Então nós temos os novos Titãs na minha pilha aí, no meu topo, né? Da minha lista de preferência de todas essas sagas até o momento. Mas é uma coisa que pode mudar mês que vem, né? Vamos ver conforme vai se desenvolvendo essas histórias. Mas digamos que nesse mês, nesses dois últimos meses, ela vai sim ocupar o primeiro destaque aqui da minha coleção das sagas. Comenta aqui embaixo qual que é a sua favorita até o momento. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HQzaço. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho